Vai, arrume suas coisas de uma vez, põe na mala e sai Vai, segue seu caminho e nem pense em olhar pra trás Tudo bem, eu vou me virar sozinho aqui Sai, nem ouse carregar contigo o meu coração Se viver com você é abraçar a solidão Sem lágrimas, sem sorrisos, sem amor, sem emoção Mas não vai pensando que acabou Como fez com todos que brincou Vai chorar sozinha, vai sentir a dor De olhar pro lado, não temeu amor Vai se agonizar no passar das horas Vai perder a calma Vai sentir o gosto do arrependimento Vai perder o sono, vai ser o tormento Vai sentir o peso de carregar o rumba Beleza sem calma Sai, nem ouse carregar contigo o meu coração Se viver com você é abraçar a solidão Sem lágrimas, sem sorrisos, sem amor, sem emoção Mas não vai pensando que acabou Como fez com todos que brincou Vai chorar sozinha, vai sentir a dor De olhar pro lado e não ver meu amor Vai se agonizar no passar das horas Vai perder a calma Vai sentir o gosto do arrependimento Vai perder o sono, vai ser o tormento Vai sentir o peso de carregar o rumba Beleza sem calma Vai chorar sozinha, vai sentir a dor De olhar pro lado e não ver meu amor Vai se agonizar no passar das horas Vai perder a calma Vai sentir o gosto do arrependimento Vai perder o sono, vai ser o tormento Vai sentir o peso de carregar o rumba Beleza sem calma Beleza sem calma